E tal como disse, eu agora convidava o CDS, deputada Zélia Valoura, a usada a palavra. Faz favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Secretários, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimos Senhores Presidentes de Junta, Excelentíssimos Senhores Membros da Assembleia Municipal, meus senhores e minhas senhoras. Para mim, que não sou especialista na área da saúde, a não ser como utente, e que tenho alguns arrepios perante a frieza dos números, a questão da saúde em chaves resume-se à supremacia do valor da pessoa humana, valor que reside em cada ser humano como ser único e especial, independentemente da fase do ciclo vital em que estiver ou do local onde vive. Ao desconstruir os números, por mais factuais e importantes que nos pareçam, vemos que os números em saúde são pessoas, e as pessoas estão nada mais nada menos do que a medida de todas as coisas, razão da existência do Estado como consagrado na nossa lei fundamental, que refere que a soberania portuguesa reside na dignidade da pessoa humana. E muito para lá de uma identidade judaico-cristã, sublinha o princípio que quem salva uma vida como se salvasse o mundo inteiro, princípio que não é indiferente de certeza a nenhum de nós aqui presente que dignifica a vida dos seus semelhantes e que tem como missão servir o outro. Todavia, verifica-se que a questão da saúde tem sido muitas vezes analisada numa perspectiva mercantilista para quem os ganhos se conseguem justificar e materializar muito para além do valor que esta encerra. Também nos estudos de polemologia podemos encontrar muitos defensores das guerras que as consideram importantes para o desenvolvimento dos povos e das nações. No entanto, estas posições teóricas do chamado realismo político estão muito distantes daqueles que diretamente tiveram que ir para a frente de combate ou daqueles que perderam um familiar ou um amigo por causa da cupidez dos que de longe contemplam a guerra e inclusivamente lucram com ela. Quando falamos de saúde, é interessante notar a sua diversidade polissémica, pois reveste uma tríade que vai além da saúde entendida e sentida pelos indivíduos até ao entendimento e percepção médica, assim como em relação ao seu significado social que reflete a mudança de evidência sociocultural das pessoas e dos sistemas políticos em que se integram. A saúde não é uma questão única e universal nem no tempo nem no espaço e exige nos tempos contemporâneos uma mudança de práticas e um entendimento diferenciado em relação às questões que envolvem como fenómeno multidimensional e complexo e que vão muito além do ato médico. As estruturas que os centros hospitalares nos apresentam como justificação para a concentração de serviços e de especialidades médicas em rede cooperativas e complementares seriam já por si motivo mais que suficiente para justificar a sua existência e a complexidade com que nos os apresentam. Todavia, há acontecimentos que despertam em cada um de nós uma alteridade não só solidária, mas refletiva e reflexiva da condição periférica em que vivemos e que nos atira para uma interioridade que nos condiciona inclusivamente no acesso a bens essenciais à vida, fazendo-nos clamar por serviços e equipas médicas com maior proximidade. Tendo em conta que o direito à saúde é um direito universal, como estipulado no artigo 25º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que se verifica é que nem sempre estão criadas as condições para que todos numa perspectiva de cidadania inclusiva, que promove a igualdade na diferença, usufruam desse direito universal que a própria Constituição da República Portuguesa refere no seu artigo 64 com a força de lei. Também no documento do Plano Nacional de Saúde 2012-2016, a perspectiva dos direitos humanos e da igualdade está implícita naquilo que deverá ser a prática de uma cidadania ativa e inclusa na área da saúde, estando explícito na Lei de Bases 4790 de 24 de Agosto que o Sistema Nacional de Saúde é universal, garante a equidade no acesso dos utentes com o objetivo de atenuar os efeitos das desigualdades económicas, geográficas e quaisquer outras no acesso aos cuidados de saúde, além da gestão descentralizada e participativa, como menciona. Legislação que refira e reforça a equidade e igualdade no acesso à saúde não nos falta, o que nos falta é a sua efetivação na prática. Neste contexto, a cooperação transfronteiriça em matéria de saúde que o Tratado de Lisboa refere no seu artigo 168, focando-se na melhoria da saúde pública e que o Estado português prevê para o seu ordenamento jurídico interno, através da transposição da Diretiva nº 2011-24-EU, esta Diretiva nada mais faz do que lembrar aos Estados-membros um preceito geral dos tratados europeus em relação aos seus fins de cooperação, nomeadamente na área da saúde, faltando-se operacionalizar os como. Como vamos concretizar esses objetivos e ultrapassar barreiras? É subjacente a qualquer valor humano que primeiro se deve tratar a pessoa portadora de doença e depois pensar em quem paga a conta. Digo isto devido aos argumentos, entre outros, que prevê a contenção de despesas e por isso a centralização de unidades de saúde, o corte em despesas de deslocação e muitas mais. E em bom rigor, a cooperação transfronteiriça nesta área não é gratuita. Sem deixar de mencionar como refere o relatório da Comissão da OMS para os determinantes sociais da saúde, que a igualdade na saúde é um problema para todos os países e é significativamente afetada pela economia global e os sistemas políticos. Ainda na senda da Diretiva, invocada de forma subtil na comunicação às mass-mídias pelo Sr. Presidente da Câmara, pretendeu este, a meu ver, mostrar que a idealidade está firme e forte na defesa da assistência na saúde e na doença aos cidadãos flevienses, mesmo que isso pressuponha questões que muito dizem ao Estado soberano, onde pagamos impostos e perante o qual temos deveres e também direitos. Uma arma de arremesso no bom sentido, argumentativa, que encontrou eco na transposição da Diretiva já referida. Contudo, pergunto, será panaceia para resolver os problemas específicos de regiões deprimidas no acesso à saúde à transposição para o ordenamento jurídico interno da referida diretiva, apesar de obrigatória? Sublinhando o papel dos Estados soberanos no ordenamento estratégico do território, sendo o território um elemento de soberania, seria bom que se copiassem exemplos europeus de aposta no desenvolvimento das chamadas cidades médias ou intermédias e se criassem plataformas de suporte ao desenvolvimento do mundo rural e do chamado interior. Através de policentros dotados de bens e serviços que primassem pela qualidade, assim como pela proximidade e contribuíssem para combater assimetrias de vários níveis, também conhecidas por todos nós, relembrando o Estatuto de Cidade Média atribuído às Chaves. A Constituição da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmaga reforça, a meu ver, o poder da região, tendo assim nas suas atribuições e de acordo com os seus estatutos a persecução de fins públicos como a articulação das atuações entre municípios e os serviços da Administração Central em áreas como a rede de equipamentos de saúde e a promoção do desenvolvimento económico, social e cultural, não seria importante que a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmaga, de acordo com a sua indiosincrasia, fosse salvo de uma discriminação positiva, usando a sinergia dos municípios que a constituem para criar um lobby forte e persuasivo de acordo com a dimensão territorial, número de habitantes e posição estratégica, nomeadamente fronteiriça que detém. Perante tudo isto legalmente e humanamente consagrado, gostaria de perguntar porquê é que uma população de mais de 94 mil habitantes, envelhecida, com baixos rendimentos per capita, superando nestes aspectos as referências nacionais, vê continuamente uma persistência de políticas de desigualdades aplicadas ao seu território e aos seus cidadãos, suportadas por estudos técnicos de racionalização de custos que podem inclusivamente pressionar e influenciar vontades ético-políticas, nomeadamente ao nível das políticas locais. Será que 94 mil pessoas que integram a recente comunidade intermunicipal do Alto Tâmaga não são um argumento lucrativo forte para a existência de equipamentos de saúde com mais especialidades e maior proximidade? É pena que no nosso contexto socioeconómico, cultural e geográfico, principalmente a iniciativa privada, tente superar algumas das lacunas existentes. Muitos argumentam perante esta realidade com as novas acessibilidades. Todavia, o conceito de acessibilidades não tem só a ver com a maior rapidez com que chegamos aos sítios, nem com a disponibilização de equipamentos de per si. Pressupõe uma interdependência sociopolítica, cultural, económica e demográfica que não se materializa só em autostradas e em centros hospitalares a 70 km de distância, isto é, se a distância, no caso, for contada a partir de chaves de cidade. As acessibilidades requerem também, além da vontade, capacidade para as ultrapassar. Sabendo, por exemplo, de antemão, que Portugal, à semelhança do resto da Europa, tem numa das suas principais causas de morte as doenças cardiovasculares, a assistência a vítimas ou potenciais vítimas da AVC, segundo é sabido, é uma situação que necessita de uma intervenção rápida e de uma equipa multidisciplinar a trabalhar em conjunto, além de disponível de forma permanente, sendo o tempo um fator preponderante, visto que todo o tempo é escasso para intervir e evitar a fatalidade das sequelas que daí podem resultar. Merecemos e devemos ter um bom serviço de urgência, dentro do possível o mais completo e as valências mais utilizadas, tais como cardiologia, pediatria, ortopedia, cirurgia, entre outras, e tudo isto fixa pessoas no Conselho. Para além das dificuldades das acessibilidades já apontadas, as deslocações pressupõem custos de transporte e condições climatéricas que em determinadas alturas do ano se podem tornar intransponíveis como já aconteceu, não esquecendo o acompanhamento dos doentes por parte dos familiares e a dificuldade em visitar doentes quando estes se encontram em locais mais longínquos, as faltas ao trabalho implícitas, além de todas as despesas associadas, portagens, entre outras, aliado aos custos que isso acarreta, à desorganização familiar, além do facto destas despesas não serem sequer dedutíveis no IRS. Perante determinadas situações, o impulso de nos manifestarmos é forte e é um bom ponto de partida. Todavia penso que a contestação tem de ser mais racional do que emocional. A experiência diz-nos que a reivindicação tem de assentar em critérios de poder que tenham valor negocial. Se temos poder, temos de o usar e a experiência também nos mostra que as emoções utilizadas nas contestações não são substitutos da intervenção política daqueles que nos representam. Tendo em conta a atual concepção de saúde da Organização Mundial de Saúde, bem-estar físico, mental e social, e já que falamos em saúde de proximidade, gostaria que me informassem qual é o ponto de situação em relação a um serviço inovador de que Chaves foi pioneiro. Refiro-me à Unidade Móvel de Saúde. Esta unidade que iniciou a sua atividade em Chaves em março de 2003 foi replicada por outros municípios por ser uma boa prática na área social e da saúde. A Unidade Móvel de Saúde era uma carrinha equipada para intervir essencialmente junto das populações das aldeias ao nível da prevenção primária. Esta unidade fazia essencialmente o rastreio dos diabetes, hipertensão e avaliação do colesterol, além de constituir uma oportunidade de avaliação de situações de carência a vários níveis para serem reportados a quem deles pudesse tratar. Dava aos idosos destas aldeias e informações sobre a validade dos medicamentos e proporcionava momentos de diálogo e encontro muito importantes para quem vive em isolamento, nomeadamente emocional. Este serviço era coordenado com a Delegação de Saúde de Chaves e mereceu várias referências nacionais. Sei que muitos municípios ainda hoje fazem gáudio deste tipo de serviço, nomeadamente o município da capital do distrito e alguns municípios do Alto Tâmega. E em Chaves, o que aconteceu? Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora convidado ou mais, entender usado a palavra, por favor. Por favor. O deputado, Sr. Deputado, tem a palavra, por favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Assembleia. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. E antes de mais, eu vinha preparado para no período antes da ordem do dia ouvir a discussão de uma moção que me pareceu interessante numa iniciativa da Câmara Municipal de Elvas. A Câmara Municipal de Chaves propôs que esta moção fosse debatida no período antes da ordem do dia, isto não foi referido. E é pena porque me parece que era uma situação interessante em defesa dos doentes oncológicos. O deputado, como se trata de uma Assembleia extraordinária, não temos o período antes da ordem do dia. Entramos diretamente no assunto da ordem do dia, que é um ponto único. De qualquer forma, então, quero também louvar, uma vez que me foi chegada, fizeram-me chegar através da e-mail a mim, e presumo que, não sei se a todos os membros, ou se só, parece que foi a todos, uma vez que fizeram chegar esta moção, e que eu ali, quero louvar a iniciativa da Câmara Municipal de Elvas, pelo menos. Em questão, no que diz respeito à questão da saúde no Conselho de Chaves, eu penso que, pelo menos, pode ser vista, que eu lembro-me agora, pelo menos em três perspetivas, uma segundo os profissionais de saúde, outra segundo os flavienses, e outra segundo, talvez, alguns flavienses que estão hipotecados com o governo da nação, que têm feito uma governação desastrosa. No que respeita à exposição que já aqui foi feita por um profissional da saúde, o doutor Cunha, quero, de facto, agradecer-lhe pela exposição que fez, foi muito clara, foi até brilhante e aplaudia, e como profissional de saúde, está muito mais à vontade do que eu, não, nessa perspectiva. No que respeita, no que respeita às unidades locais de saúde que o doutor Cunha referiu, a posição do movimento independente, nomeadamente dos nossos profissionais de saúde que nos acompanham, é de que neste momento não se justifica, de forma alguma, a criação de uma unidade local de saúde em Chaves. O que neste momento teremos é um hospital integrado num centro hospitalar e partir para uma unidade local de saúde era ir do mais para o menos. Portanto, a posição dos nossos profissionais de saúde é de que não se justifica a criação da unidade local de saúde, não a querem mesmo. O que querem sim é que o nosso hospital, integrado como está no centro hospitalar, isso já é uma realidade, que tenha mais valências, que tenha mais consulta externa, que tenha mais tudo, que não seja tudo levado para Vila Real. Como está a acontecer, não só na saúde, mas está a acontecer com a Justiça, acontecerá com as finanças, acontecerá com as polícias, acontecerá com tudo. porque, na verdade, pensa-se que se é uma forma de poupar, é nós, nós transmontanos de segunda, não é? Porque os transmontanos de primeira estão em Vila Real. Não que eu tenha alguma coisa contra os vilarealenses, tenho lá até bons amigos, mas o que se verifica é que, na realidade, isso está-se a poupar, tirando as populações que, na verdade, já de si, afastadas do litoral, são sacrificadas, está-se-lhe a tirar tudo, e está-se a dar tudo ao litoral e às capitais de distrito. Isto é, na verdade, um passo grande, ou direi mesmo uma série de passos para a desertificação do nosso Conselho, e, no fundo, não se poderá justificar, não se poderá justificar com as distâncias, o facto das valências estarem todas em Vila Real, porque, se não, também, então que nos levem tudo, também não precisamos, se calhar, cá de uma Câmara Municipal, porque a Vila Real poderá, eventualmente, dirigir tudo isto, ou estão só a tão pouco, a uma distância tão pequena, um Presidente da Câmara está aqui em meia hora, ou três quartos de hora, por isso mesmo a nossa posição é que as distâncias não justificam, não justificam as razões que são apontadas. O que tem que se saber é a população do nosso Conselho justifica ou não este hospital. As instalações estão cá, já nesta cidade já se pôde nascer, neste momento não temos possibilidade de nascer em Chaves, isto é um absurdo, é mesmo, é uma aberração, é inqualificável, é inqualificável, e quero lamentar como é que é possível um Governo, seja lá ele qual for, tomar medidas desta natureza, impedir os flevienses de serem verdadeiramente flevienses, de nascerem aqui, de terem que ir nascer a Vila Real, ou a outro sítio qualquer. A questão, a questão no fundo, e aquilo que tem que saber, que temos nós que saber, e gostei também de ouvir o Dr. Manuel Cunha, dizer, vamos lá ver então o que é que vai sair daqui, o que é que vamos decidir. É que a conversa, esta muita conversa, esta empaliação, todos os dias estamos a ser levados com conversas nas televisões, dos membros do Governo, dos deputados, vamos ver, vamos analisar, vamos fazer um estudo, vamos fazer um projeto, e a verdade é que cada vez nos tiram tudo, nós aqui flevienses, temos é que, na realidade, saber, se queremos tomar uma atitude, se queremos continuar impávidos e serenos, à espera que os nossos cidadãos, enfim, continuem a morrer na estrada, porque também já não se pode morrer aqui, não é só nascer, nem se nasce, nem se morre, morre sem qualquer ambulância, aquilo que tem sucedido e aquilo que temos visto. E, portanto, aquilo que temos que decidir é se pomos, na realidade, à parte, as conotações partidárias, as ligações aos partidos, e se pensamos na nossa terra, no nosso Conselho, se queremos, na verdade, que chaves, eu já não digo que progrida, mas, pelo menos, que regrida há 10 anos atrás, porque estávamos muito melhor há 10, ou 12, ou 15 anos do que estamos hoje, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à justiça e por aí adiante. E, portanto, o que temos que saber é se vamos tomar alguma medida, que medidas vão ser essas, ou se não vamos fazer nada e se vamos continuar com estas amenas cavaqueiras. Era aquilo que, para já, queria dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto